Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fusta um violão Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fusta um violão Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada de beleza